Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, violência no Vale do Mucuri, homem morre em confronto com a polícia militar. Ele era procurado pela justiça e uma dupla que estava com ele acabou presa. Ainda em Teoflotone, veículos usados em crime são apreendidos. Eles podem ter sido utilizados por uma quadrilha numa invasão em uma comunidade. Dois funcionários públicos são assassinados a tiros. Em um dos casos, a vítima foi baleada dentro do carro, próximo de casa, o que indica que ela estaria sendo vigiada pelos criminosos. E atenção, eleitores, termina na quarta-feira, dia 8, o prazo para regularizar as pendências relacionadas ao título de eleitor. Agora no NG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.